O que é que é que está correndo na stand-on-line? Ele vem com tudo na stand-on-line, Christian! E do lado direito do Christian Jacó. Quero ver, quero ouvir a primeira jogada do Christian. Estes carros aí do... Estes carros aí da família Jacó, tem fogo no rabo, assim, né? Mais um cigarro? Não quero, não quero. Mais um cigarro. ... Eu acho que é um outro cara, mas também é meio. Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Daí com a Flávia, seguindo a Lrombo evepreço Com a P.K.R , com a loja no Matias Vai ele largar, larga aí Número 13, José Vimar do Santos Lajardo Número 13, José Vimar do Santos Lajardo 9388